Dando uma boa tarde a todos, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor secretário, deputado Padre Pedro Baldeceira, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Escudelar, senhores deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham, ata da 74ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de julho de 2022, sob a presidência, deputados Moacir Sopelsa e Kennedy Nunes, às 10 horas do dia 5 de julho do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Conforme em calendário especial, havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Escudelar, primeiro vice-presidente, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Ato contínuo. O senhor presidente deu ciência ao plenário dos atos da mesa números 25, 26, 27, 28 de 2022, que por declínio do primeiro suplente, convocam o segundo, terceiro, quarto e quinto suplentes, respectivamente, e número 29 de 2022, que convoca o cidadão Felipe Luiz Colasso, sexto suplente da coligação PSD-PP-PSC, para ocupar cadeira de deputado neste poder, por declínio dos suplentes antecedentes. Dando continuidade ao ato de posse, o senhor presidente convidou o senhor deputado PP Colasso para proceder ao juramento com posterior assinatura do termo de posse e concedeu a palavra ao parlamentar empossado para o pronunciamento. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra aos senhores deputados Kennedy Nunes, PTB, Valdir Cobalcini, Bloco MDB e Novo e Paulinha Podemos. Ordem do dia. O senhor presidente deferiu os requerimentos números 1167 a 1180-2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 532 a 539-2022. As demais proposições não foram apreciadas. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para as 14 horas e, para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Sr. Presidente, deputado Maurício Scudelar, que era a ata de hoje. Obrigado, deputado padre Pedro Baldezeira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Eterno, dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, em primeiro lugar, o senhor deputado Kennedy Nunes, a quem concedemos a palavra por até 10 minutos. Sr. Presidente, senhores deputados, público que nos assiste, eu recebi uma ligação ontem, deputado Vicentini, que fiquei preocupado. Diz que houve uma contratação enorme de funcionários para trabalhar nos presídios e casas de Santa Catarina. E diz que essa contratação, presidente, ela é, assim, algo inimaginável, porque se todos os contratados forem trabalhar no mesmo dia, não tem lugar para todos. E falam que tem aquela tal da indicação de um que era, até então, secretário, aquele mesmo que o governador Carlos Moisés, numa fala de combate à corrupção e de revisão de contratos, disse para ele, não é, Leandro, só na tua secretaria, um contrato nós revisamos e economizamos 100 milhões. E ele era o ex-secretário. Inclusive, eu apresentei aqui uma convocação para, na época, o secretário Leandro Lima vir e explicar esse negócio, como é que é. Governador, no mínimo, ali faz uma denúncia, no mínimo, ali, o governador sabe do problema que teve, é o ex-secretário, diz que foram contratar lá em Lages um psiquiatra, um psiquiatra, contratação terceirizada, aí, para trabalhar no caso. E o psiquiatra chegou lá e disse, olha, disser para ele, o senhor vai ser contratado por 10 horas, mas, o senhor só fica por aqui, mas tem um consultório para eu atender? Não, 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 não precisa atender, só fica aqui e pronto, não tem, por quê? Porque não tem lugar, não tem lugar para todo mundo, não tem lugar. Contratação em cima da hora de terceirizados, com as indicações do ex-secretário, com o dinheiro público, e não tendo lugar para esses contratados trabalharem. Esse é o novo jeito de governar do governador Carlos Moisés. É, dos 33 milhões, do avião-ambulância, de reconhecer que houve erros numa secretaria em que o, então, secretário, da pasta anterior ao governo do Moisés, era o mesmo, que só, segundo ele, houve uma economia. Esse é o secretário. Esse é o governo. Um governo que vai saber agora o peso que tem já que passou o período dos repasses dos Pixis. Agora, o governador Carlos Moisés vai saber quem é quem. E ele vai poder ver que quem se aproximou, aproveitou, mamou na teta, aproveitou o embalos do governo, agora ele vai ver que vai ficar só, com meia dúzia de oficiais, puxar sacos em volta dele, porque o valor estava no preço. Meu pai dizia, quem tem valor não tem preço, e quem tem preço não tem valor. Moisés vai saber agora que ele tinha preço. E eu trago aqui esta fala e chamo a atenção dos catarinenses. Chamo a atenção, principalmente, daqueles que estão trabalhando nos presídios e nos casas. Tragam para nós, tragam para mim, se for o caso, para qualquer outro deputado aqui, os problemas que vocês estão enfrentando aí, a falta de espaço desses novos contratados que estão sendo contratados, parece que com indicações. É, tragam. Façam fotinhos aí do setor administrativo, que tem três mesas e tem 15 trabalhando, principalmente em lajes. E olha que a informação que eu tenho não é de duvidar, não. Ela é dos próprios funcionários de carreira que trabalham lá em lajes. E se está em lajes, vocês viram, rodou aí nas redes sociais, lá em Chapecó, um carro da secretaria indo buscar carvão e carne num açougue, carro oficial. Os agentes indo buscar carvão e carne porque iam fazer um churrasquinho para o ex-chefe, o Leandro Lima. É, o Leandro Lima. O Leandro Lima que fez um contrato sob sigilo na locação de um avião para levar presos, sendo que ele esqueceu que existe uma lei federal que quando tem presos de alta periculosidade para serem transferidos, basta fazer um contato com a Polícia Federal e o Ministério da Justiça e vem um avião da Polícia Federal e faz, escolta e transferência desses presos. Mas não, era mais fácil fazer a locação de um avião. Um avião para quê? com o contrato sob sigilo, para ninguém saber. É bom a sociedade catarinense estar esperta nesses casos, porque é só assim que nós estamos cumprindo o nosso papel, fiscalizando o Executivo, mesmo que alguns não gostem. Só que não são os deputados que estão fiscalizando, não. Nós só estamos repassando o que os próprios funcionários estão falando. Os próprios funcionários estão falando. Eu me lembrei agora de um rapaz que é de Blumenau, e que ele disse que o governador fez uma festa danada lá em Blumenau, sobre uma obra lá, que um ano e meio depois não tem um tijolo. Mas a festa da obra foi feita. E quem acompanhou, parece que a obra já era para começar no outro dia. Mas um milhão e meio depois, lá na sua região, deputado Osmar, lá na região, não sei qual é a obra, mas um ano e meio depois, nenhuma máquina roncando, nenhum concreto sendo colocado, nenhum tijolo sendo colocado na tal obra que foi anunciada, uma rodovia lá e que nada foi feito. Ou um centro de convenção, algo assim, lá em Blumenau. Ou seja, um governo de muita propaganda, muito blá, 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 cheio de corrupção, cheio de favores, favorizar os amigos, e que agora se posta de bonzinho. Santa Catarina tem que ficar atento a isso. Porque agora vem o período eleitoral. O período eleitoral vem aí e com certeza vão mostrar só um lado bom. Eu quero ver o que eles vão falar do avião, da criança que morreu porque o avião não atendeu, dos passageiros que foram levados e buscados em Bonito, em pleno janeiro, dos 33 milhões de reais roubados, da sindicância interna do governo, que não apurou culpa de ninguém. E ninguém, ninguém foi culpado. Não teve culpa. A maior culpa foi dar duas semanas de licença de férias. Férias, porque deve ter se incomodado muito para a Marcia Pauli. Foi a única isso. E fica por assim mesmo. Então, é isso que eu gostaria de trazer aqui. A denúncia que chegou ao nosso gabinete com relação às contratações temporárias nos presídios e nas casas de atendimento a menores de idade, que se for colocar todo mundo para trabalhar na mesma cela, vai ficar muito mais gente do que os presos na cela. Obrigado. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Ainda é inscrito para falar em breves comunicações. Deputado Osmar Vicentini, a quem concedemos o tempo de até 10 minutos. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde, quem não assista através da televisão, para as redes sociais. A ser em breve, Sr. Presidente, porque queria questionar, queria agradecer também aos deputados que assinaram a emenda parlamentar para nós darmos início sempre ao nosso hospital na Guabiruba. E deveria conversar com mais alguns parlamentares que ainda não assinaram, que ainda não conversaram, mas muito obrigado a todos. Já temos quase 18 parlamentares que têm assinado e já ajuda bastante o início do nosso pensamento no nosso município. Em nome já de Guabiruba, do povo de lá, especialmente do ser humano chamado, já fica o nosso agradecimento antecipado. e também queria aproveitar o momento e deixar-se um comentário a respeito que já teve em Brasília a ver da situação desse Parque Nacional Sérgio Itajaí. Dizer que a gente teve a reunião lá junto com o deputado Ivan Blumenau, um povo maciço presente. agradecer pelos momentos que tivemos lá também, pelo trabalho, e que a gente está fazendo o máximo possível para se poder encaminhar e modificar aquela situação. Esse é um caso que vem trazendo problema sério a todos nós da nossa região, desses oito ou nove municípios que envolvem o Parque Nacional, e somar que a gente possa ter êxito, que as coisas aconteçam para que o povo possa ser mais feliz. Ou se desmancha o que está feito, ou se faz uma lei nova, ou se paga quem é proprietário. Lima, porque está feia a coisa lá. O pessoal está reclamando de dia e de noite ou da hora perderam a propriedade e não podem usufruir, não podem vender, não são donos, ninguém indeniza. Aí depois diz assim que quem não fez o pedido em dez anos acaba perdendo a propriedade. Mas eles em cinco anos de lei não indenizaram ninguém. É gostado ouvir esses comentários, sabe? A lei só vale para eles, para os outros não vale nada. Então eu queria agradecer, talvez eu estou viajando, não volte mais à tribuna para conversar com os companheiros, dizer muito obrigado a todos, obrigado de coração por o carrinho que tem me dado, os funcionários, os deputados e a assessoria toda, muito obrigado. Tenho a dizer que me senti muito feliz no tempo que passei junto com vocês, continuarei mais um tempo ainda, mas por força maior está vendo o texto da Presidente aqui na tribuna. De toda forma, estendo meus agradecimentos a todos, desde o meu gabinete e a todos que compõem essa Casa de Leis, de funcionários, de guardas, de todos que aqui estão juntos. Meu muito obrigado. E sempre vou lembrar desse momento feliz que passei junto com todo esse povo querido, todo o deputado e toda a população. Agradecer ao povo do Estado, às pessoas que nos estão seguindo, que nos acompanham, nós sempre dão apoio. Agradecer muito obrigado a todos os municípios, a todos os cidadãos que a gente chegou e foi bem recebido em todas as formas. E que Deus sempre ilumine e dê força a todos nós. Estarei indo à Brasília amanhã para resolver mais alguns problemas a respeito desse todo o parque e a gente queria que isso fluísse também. Um trabalho da gente, um sonho que isso volte à realidade ou que se indenize ou que se saia fora. Como se diz. Um grande abraço e vamos sempre junto com Deus remando todo dia. Esperamos sempre melhor. E tocar alguém também. Obrigado a todos vocês. Está bom, senhor presidente? Não havendo mais oradores escritos, para as breves comunicações. Nós passamos ao horário... Breves comunicações? Aliás, o deputado Ivan Atts solicita a palavra nas breves comunicações e nós concedemos o tempo de até dez minutos. Com a palavra o deputado Ivan Atts. já fizemos já. Está bom? Boa tarde, senhores. Eu só queria conversar com a sociedade catarinense e também chamar a atenção de um tema que está dominando o bate-papo das mulheres no supermercado. o preço do leite em Santa Catarina. Um mês atrás, subiram aqui na tribuna, falaram que iam botar o leite na cesta básica para o leite baixar de preço, mudaram a política pública de ICMS do leite, porque o leite ia baixar e o leite está batendo R$ 7,30 na média em Santa Catarina. Não só não baixou como dobrou de preço. Então, isso aí está assustando os catarinenses, está assustando as donas de casa e prova que, efetivamente, o governo não tem planejamento estratégico, não se prepara para fazer suas pautas e, mais uma vez, ao colocar o leite na cesta básica, empurra o leite para cima e faz com que o produto fique mais caro para a dona de casa. Então, faltou estratégia, faltou previsão do próprio governo, manobra que, evidentemente, prejudica as donas de casa, prejudica o pai de família, a manobra que o governo fez prometendo diminuir o preço do ICMS, colocando o leite na cesta básica, dobrou o preço do produto. Aí, quem paga o preço é a dona de casa, o trabalhador, a trabalhadora, que antes tinha o leite a R$ 3,30, R$ 3,50 e agora está pagando R$ 7,40 no leite leite. Então, se recolhia imposto sobre R$ 3,75, mudaram o líquido do ICMS e agora sim recolhe o leite, o imposto sobre R$ 7,30, que é o preço do leite. Então, o governo dobra a arrecadação, vendendo leite para as pessoas. É assim. É assim. Agora, se compra o leite mais caro, paga o dobro do imposto e o governo pega o dinheiro do imposto e faz política baixa, política que a gente está vendo aí a troca do dinheiro pelo apoio político. Então, está aí. Amanhã, eu vou trazer para cá uma caixinha de leite comprada. hoje e vou buscar aquela caixinha que eu comprei lá e falei aqui na tribuna de que a política de colocar o leite na cesta básica ia encarecer o produto. Então, está aí. Ia dobrar a arrecadação do Estado com leite. Imagina um governo que se preocupa em dobrar a arrecadação com leite. Mas, eu também queria mostrar para vocês uma matéria que eu vi na rede social dessa semana e conversar, refletir sobre isso. Queria que eu colocasse, por favor, o vídeo. esse vídeo está sendo feito para mostrar as autoridades estaduais. Isso aqui é uma rodovia estadual no oeste catarinense, Capinzal, entre Capinzal e Piratuba. Eu já venho há anos para cá e nunca vi uma melhora nessa estrada. Vai que a gente lançando em véspera da eleição, aparece a estrutura do governo para dar uma melhorada. Pelo que eu vejo, o Piratuba é uma das cidades que mais arrecada na região aqui na questão do turismo. O investimento deles é grande, mas para chegar ali em Piratuba, olha a buraqueira. Olha. Não é de hoje, não, né? Não culpem a chuva. Então, é isso aí, ó. Enquanto se anuncia obras milionárias, se anuncia a ordem de serviço para fazer novas ruas, novas estradas, se anuncia a ordem de serviço para fotografia, é aquele papel e os papagai de pirata em volta a realidade das nossas estradas. Semana passada mostrei aqui a realidade da SC que liga a Campo Herê a São João do Oeste, São Lourenço do Oeste. E agora a gente mostra aqui a realidade da estrada que liga a Padre Pedro, Tapiranga a Iporã. Exatamente, Padre Pedro me ajuda aqui. Então, é a realidade de Santa Catarina. É a realidade das nossas estradas, senhores deputados. Mostra de novo aí para mim, já que a gente tem tempo aqui. Para quem não viu, veio de novo. Quem sabe o governo vê, né? A rodovia estadual. Isso aí é uma rodovia estadual. Liga dois municípios aqui em Santa Catarina, deputado Márcio Machado. Isso aí, ó. Esse vídeo está sendo feito para mostrar as autoridades estaduais. Isso aqui é uma rodovia estadual no Oeste catarinense, Capinzal, entre Capinzal e Piratuba. Eu já venho há anos para cá e nunca vi uma melhora nessa estrada. Vai que a gente lançando aí em véspera da eleição, né? Parece a estrutura do governo para dar uma melhorada. Pelo que eu vejo, Piratuba é uma das cidades que mais arrecada na região aqui na questão do turismo. O investimento deles é grande, mas para chegar ali em Piratuba, olha a buraqueira. Olha. não é de hoje, não, né? Não culpem a chuva. Então, desde quando eu cheguei aqui como deputado estadual que assumia comissão de turismo e ambiente dentro da importância de Piratuba pelo seu complexo termal, nós temos circulado naquela região de Capinzal a Piratuba. Cada vez pior, cada vez mais abandonada, cada vez com menor atenção do governo do estado. E, enquanto isso, o governo sai por aí anunciando obras novas. Quem é que vai acreditar em novas rodovias vendo a situação das atuais? Então, obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ivan Nates. Passamos agora ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PP. temos horário do PSD, PT, PTB, bloco MDB novo, PTB, o deputado que já usou a palavra, bloco o MDB novo, União Brasil, PL, que acabou de falar ao deputado Ivan Nates e o deputado Márcio está inscrito para a suspensão quando a prefeita de Palmeira usará a palavra e também o bloco PDT, PSDB republicanos. Nós suspendemos a sessão nesse momento até a ordem do dia e para que a senhora, a excelentíssima senhora prefeita do município de Palmeira Fernanda de Souza Córdoba, a quem convidamos para ocupar a tribuna, acompanhada da rainha Eduarda Souza, da primeira princesa Larissa Sandri, segunda princesa Natália Floriane faça uso da palavra para divulgar o 27º aniversário do município que acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de julho no Parque de Exposições de Palmeira, conforme requerimento do deputado Márcio Machado e assinado pelas demais lideranças, acompanhado também da Franciele Córdoba, secretária de Desenvolvimento Econômico, Andressa Paz, assessora da Prefeitura. Com a palavra nossa querida prefeita de Palmeira Fernanda Córdoba. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o deputado Maurício Scudillac, que está como vice-presidente desta casa. Cumprimentar o nosso deputado Márcio Machado, agradecer pela recepção hoje aqui. Cumprimentar todos os nossos deputados que estão aqui hoje presentes. Dizer que a gente veio aqui hoje para trazer a nossa realeza aqui na Assembleia. Fazer o convite para todos os nossos deputados para que compareçam no nosso evento. e é uma satisfação estar aqui hoje presente nesta sessão. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Então, reforçar o convite e elas vão fazer o convite aqui para todos vocês para participarem conosco do nosso evento lá de aniversário de 27 anos do nosso município de Palmeira, que está novinho ainda, mas em pleno desenvolvimento. a gente está lutando para isso. 27 anos no dia 15, 16 e 17 de julho. Então, vou deixar a palavra com a nossa realeza. Só para avisar a prefeita que essa transmissão, nem estão todos os deputados em plenário, mas é também ao vivo para todo o estado de Santa Catarina e será reprisada até o evento, até a festa. Boa tarde a todos. Me chamo Eduarda, rainha da festa do 27º aniversário do município e gostaria de convidar a todos para a nossa festa que acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de julho. Agora, vou passar para nossas princesas para falar um pouco da programação. Boa tarde a todos. Eu me chamo Larissa, sou a primeira princesa da festa dos 27 anos do nosso município. Queria dizer que nós estamos muito felizes de conhecer esse espaço tão importante e estender o convite para a nossa festa. Nós estamos divulgando a nossa festa já faz um mês, estamos prestigiando as festas dos municípios vizinhos e, em cada lugar que a gente vai, nós conhecemos novas pessoas, registramos momentos importantes e essa experiência aqui está sendo única para nós. A nossa festa acontece nos dias 15, 16 e 17 de julho. Nós temos uma programação muito rica culturalmente, nós vamos ter baile, rodeio, show nacional com, show com cantor nacional. Então, é muito importante porque a festividade ainda é um momento único, também é uma oportunidade para movimentar a economia do nosso estado. Então, queremos convidar todos. Olá, eu me chamo Natália, sou a segunda princesa e vim falar um pouco mais da programação. Iniciaremos na sexta-feira do dia 15 com o nono seminário de pecuária, que é voltado para a pecuária de corte, já que o nosso município é destaque na produção de carnes de qualidade e, aliado a isso, foi pensado para que ocorra no domingo o terceiro festival de carnes de qualidade da Serra Catarinense. Então, eu convido a todos para irem participar, temos mais eventos na nossa programação, então, se quiserem conferir, está na nossa rede social da Prefeitura de Palmeira e também eu gostaria de agradecer em especial ao deputado Márcio Machado, que vem assistindo de perto o nosso município, que é muito importante, muito obrigado de coração e também que nos recebeu no seu gabinete calorosamente, desde cedo até agora, desculpa pelo incômodo já, e é isso, estão todos convidados, dias 15, 16 e 17 de julho, o destino de vocês, eu espero que seja Palmeira, muito obrigada. Podem aguardar aí na tribuna que alguns deputados vão querer usar, pode ficar aí, pode, isso. Com a palavra ao proponente, nosso colega deputado Márcio Machado. Obrigado, deputado Maurício de Larque, nosso presidente em exercício, quero cumprimentar aqui a prefeita Fernanda Córdoba, uma das mulheres que nos engrandece pela sua gestão, pela sua qualidade, pelo seu comprometimento com uma cidade que é vizinha de Lages, chamada Palmeira, uma das cidades mais importantes que nós temos, que hoje é a capital catarinense das carnes de qualidade, um povo trabalhador, um povo honesto, um povo que realmente faz acontecer no Estado. Cumprimentando a prefeita Fernanda, estendo o seu cumprimento, esse cumprimento ao vice-prefeito Sandro Macellai, à Fran, que é a secretária também, meus cumprimentos, e à Realeza, que chegou lá no gabinete mostrando uma grande qualidade que representa o nosso povo com a sua maestria. Meninas bonitas, meninas inteligentes, que representam Palmeira, uma das cidades que, quando nós colocamos recursos, presidente, os recursos são logo aplicados como a quadra de grama sintética, o centro de hidroterapia, as castrações, os animais, e é interessante quando você coloca recursos numa cidade e frutifica esses recursos, aí nos chama muita atenção pela gestão de qualidade. E, assim, o povo que for para Palmeira vai ver antes e depois de uma mulher guerreira, de uma mulher de qualidade, de fibra, que é a Fernanda Córdoba. E todos estão convidados, deputados, serão muito bem-vindos à abertura da festa que será na sexta-feira, dia 15, 18h30. Vão lá me dar um abraço que eu vou estar lá recepcionando vocês também como anfitrião da Serra Catarinense. Parabéns, Palmeira, vocês nos orgulham, o Estado de Santa Catarina aplaude de pé o nosso povo dessa cidade tão importante. Obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra o deputado Neudir Saretta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimada prefeita Fernanda, é prazer em ver aqui o município sendo bem representado pela sua pessoa, pelas demais acompanhantes, pela rainha, pelas princesas que estão aqui. É muito importante esses eventos que ajudam a divulgar o município, a cultura local, a economia local, os valores locais dos nossos municípios catarinenses e esse evento tenho certeza que será um sucesso e desejo sucesso. Quero dizer, prefeita Fernanda, já tinha recebido, inclusive no meu WhatsApp, o convite, recebo gentilmente hoje de vocês, mas o meu amigo Paulinho lá já tinha remetido também aqui, então eu quero agradecer essa oportunidade e parabenizar o município, a vocês, desejar êxito, sucesso no evento. Obrigado. Obrigado, deputado Sareta, com a palavra o deputado Sargento Lima. Obrigado, presidente Maurício Scudilac, meu colega de partido, parabenizar também o deputado Márcio Machado, que foi proponente de algo tão importante, tão bonito para Santa Catarina que é valorizar seus municípios. Prefeita, rainha, princesa, secretárias, vocês têm muito em comum com essa festa e com essa cidade. Vocês são jovens, são bonitas e têm um futuro promissor. Então, vocês foram escolhidas realmente ali, um pelas urnas, outras por jurados, para realmente representar aquilo que essa cidade realmente tem a mostrar para o Estado de Santa Catarina, beleza e um futuro promissor e joviabilidade. Gente, também fale destacar ali que eu gostei muito da programação de domingo, o senhor me dá licença de ler a programação de domingo, no domingo, dia 17 do sete, vai ter uma missa campeira às 10 horas, às 10 horas também a abertura oficial da terceira festa de carnes de qualidade da Serra Catarinense. Olha que bacana isso aí, às 11 horas, trancas e corridas, depois vai ter que me explicar o que são trancas. aí eu vou deixar a cargo de vocês, as trancas e corridas. Tranças e cordas. Tranças e cordas. Ah, eu não vi o CC Dira ali, tranças e cordas. Também quero saber do que se trata isso aí. Tarde infantil e às 17 horas, grupo Matizes e às 19 horas, garotos de ouro. Então, está aí uma parte da programação, tenho certeza que outros deputados também vão fazer menção dela. Parabéns mais uma vez, feliz aniversário para a cidade, parabéns para todos vocês. Como eu disse, representa melhor do que ninguém essa jovem cidade. Obrigado, deputado. Com a palavra aí, o deputado Kennedy Nunes. Eu queria parabenizar a prefeita, a todas as outras autoridades, a princesa, a rainha, e dizer que é muito legal. Eu sempre digo, prefeito, que a festa do município é o grande momento em que tem que celebrar, todos. Não é... A prefeitura não é só para trabalho, os vereadores, ou seja, as empresas, é hora de celebrar, celebrar os 27 anos. Eu me lembro muito bem quando houve a emancipação de Palmeiras e agora vê com quase 30 anos como já evoluiu. E se o Lima falou da programação, o presidente de domingo, o que me chamou a atenção aqui, é uma coisa que eu adoro, exposição de carro antigo, que vai acontecer no sábado. Vai ter alguns Fusca, algumas Kombi lá, e eu queria chamar a atenção nisso daí, porque é um dos momentos bonitos da festa, quando tem essas exposições, e esse é um público que vai mesmo, um público que participa. e eu quero mais uma vez parabenizar a vocês e dizer aos catarinenses que nos acompanham, vão lá em Palmeiras, para quem não sabe, pertinho de Lages, para ver como também os municípios em volta ali fazem festa bonita. Obrigado, seu presidente. Obrigado, deputado Kennedy. Com a palavra, deputado Osmar Vicentino. Sim, presidente, obrigado. Queria cumprimentar a prefeita, a rainha, tudo aqui presente, mas queria, presidente, falar alguma coisa, assim, Palmeira. Na nossa cidade, na minha comunidade, o nome Palmeira já significa festa. Bonito, nós plantávamos sempre os palmitos, Palmeiras, as festas da nossa igreja, e feitando, que é um momento de alegria e de festa. Então, parabéns a vocês, pela bonita apresentação também. E claro, se a gente puder, vamos dar uma volta para visitar, estar presente, dando apoio, e fazendo acontecer tanto tempo que a gente não podia mais estar presente com o povo, conversar, trocar, geralmente, nessas festas que acontecem, o povo que aí teria migrado, volta para conversar com os parentes, com os amigos, recordar, reconhecer aqueles momentos especiais da vida onde se criaram, onde fizeram a família, muitos por força maior tiveram que partir, mas tenho certeza que a grande maioria nesse momento volta. E a volta de se poder se encontrar, conversar, dialogar, trocar ideias e ver a beleza que ficou para trás, é muito bom, eu vejo para a nossa comunidade e por tudo onde a gente passa, a alegria do ser humano em estar junto com o próximo. Então, parabéns, que Deus nos dê essa força, que possamos sempre mais poder divulgar aqui, as festas dos municípios, para que o povo venha feliz. Parabéns mais uma vez a vocês. Parabéns, prefeita, vossa excelência, se ainda quiser utilizar a tribuna, tem vários shows nacionais, Garoto de Ouro, Grupo Matizes, tem baile dos idosos, Sábado à Tarde, musical Joia Rara, banda Segundo Plano, banda Primeira Dama, Grupo Modaço, Portal Gaúcho, então, é bem recheada e muito boa a programação, além, prefeito, nós sabemos mostrar a força do município para todo o estado de Santa Catarina e para o Brasil. Nós, talvez não estejamos lá, mas a Assembleia estará muito bem representada pelo nosso colega Márcio Machado, que na abertura fala lá em nome dos 40 deputados. Antes da prefeita encerrar, vejo que a deputada Ada de Luca também quer fazer uso da palavra. Boa tarde, presidente, boa tarde, prefeita, boa tarde, assessoria, boa tarde, princesas, rainhas. O que eu quero é só parabenizar Palmeiras, parabenizar em especial a prefeita, porque eu sei que o trabalho que dá fazer uma festa dessa aqui. Quando eu morava em Brasília, fui líder da Barraca de Santa Catarina, que tem a mesma proporção de uma festa nesse porte, e eu sei o trabalho que dá. Então, parabéns, parabéns à equipe organizadora, parabéns Palmeiras, parabéns a todos vocês. Tudo de bom. Bem, também quero agradecer, para finalizar, agradecer ao espaço aqui, agradecer a todos os deputados e dizer que a gente convida a todos vocês que quiserem dar um pulinho na palmeira em uma dessas datas. Quero agradecer aos deputados que já nos destinaram recursos para o nosso município, bem importante, o nosso município é um município pequeno, e a gente agradece muito, a gente agradece o nosso deputado Marcio, que sempre está nos ajudando no desenvolvimento e crescimento do nosso município, e agradecer também ao Sareta, que é o Paulinho que está lá sempre conversando com a gente, agradecer ao deputado Sargento Lima, que sempre também olhou com bons olhos pelo nosso município, enfim, todos os deputados que lembraram do nosso município, e reforçar o convite, que vocês serão todos muito bem-vindos na nossa cidade, com muito carinho, com certeza iremos receber, será uma festa muito bonita, preparada, com muito carinho, quero agradecer aqui a presidente da CCO, que é a Franciele Córdoba, agradecer pelo seu trabalho, que vem realizando à frente da organização da festa, se dedicando, e agradecer também a nossa realeza, que muito bem está representando a nossa cidade. Convido a todos, aproveitar, convidar toda a população que queira prestigiar o nosso evento de Santa Catarina, todos os nossos municípios, a Serra Catarinense, a região da Mures, serão todos muito bem-vindos à nossa cidade, com certeza. muito obrigado. Obrigado, prefeito. E agora nós convidamos a Vossa Excelência, também a Larissa, que é a Eduarda, que é a rainha, Larissa, primeira princesa, e a Natália, para aqui na frente tirar uma foto com os deputados. vamos tirar uma foto aqui pessoal, bem-vindos. Bem-vindos.